Reserve os próximos 30 minutos para o nosso encontro com a literatura jurídica. No programa de hoje, você vai conhecer uma obra rara que encontramos na biblioteca da Câmara dos Deputados. Trata-se da coleção da legislação antiga e moderna do Reino de Portugal. São as ordenações a consinas. No encontro com o autor, você confere uma entrevista com a mestre e advogada Sanna Barbieri. Ela escreveu uma obra sobre o direito dos índios. E no Ex Libres, você vai conhecer as obras preferidas do mestre em Direito Internacional e professor Márcio Pereira Pinto Garcia. Tudo isso no Iluminuras, que só está começando. Hoje, você vai conhecer uma obra rara que garimpamos na biblioteca da Câmara dos Deputados. Trata-se da coleção de legislação antiga e moderna do Reino de Portugal. São as ordenações afonsinas. Veja só. As ordenações afonsinas são uma coletânea de leis promulgadas como primeira compilação oficial do século XV, durante o reinado de Dom Afonso V, em Portugal. As ordenações foram divididas em cinco livros. Ocupam uma posição destacada na história do direito português. representam o final da evolução legislativa, que vinha desde Dom Afonso III, e forneceram as bases das coletâneas seguintes, que se limitaram a atualizá-las. As ordenações afonsinas constituem uma importante fonte para o conhecimento do direito. E quem ainda está estudando direito, também dá dica de leitura aqui no nosso programa. Conheça a obra e o autor da semana. O livro que eu escolhi para falar aqui hoje é o Império do Direito, do Ronald Dworkin. Ronald Dworkin é um dos principais filósofos da contemporaneidade no que tange à interpretação do direito. Tanto a interpretação das leis, quanto a interpretação de jurisprudência. Sobre o que trata o livro? Por muito tempo, a escola positivista do direito tratou a parte de interpretação como uma esfera fora da ciência jurídica. A gente tem isso, por exemplo, com a última edição do livro do Kelsey, A Teoria Puro do Direito, quando ele faz um giro e exclui a interpretação do estudo científico do direito. Transformando o próprio sentido de lei na aplicação do fato real como uma decisão voluntarista do juiz. O Ronald Dworkin vai fazer justamente inverter a situação. Ele vai pegar aquilo que estava fora do estudo do direito e vai botar como centro. Agora, o objetivo central do estudo do direito não é a construção normativa em si, não é a construção positivada de forma piramidal, mas sim a interpretação daquela norma. A partir dessa nova significação do que é a interpretação jurídica, nós conseguimos estipular uma forma de elaboração que escape de um voluntarismo, que escape daquelas visões de que o juiz é Deus para aquela situação. E não é verdade. Existe uma organização muito bem abordada no texto que vai tanto condicionar o juiz ao ordenamento normativo, e existe também a possibilidade do juiz escapar desse ordenamento normativo, não no sentido de extrapolá-lo, mas no sentido de atualizá-lo. Então, é uma visão que passou grande parte do século XX abandonada, esquecida, até mesmo negligenciada, que hoje em dia volta a ser o cerne da discussão e volta a ser um dos pontos principais de embate de diversos filósofos. Então, é interessante porque apresenta uma perspectiva que não é final, não é absoluta, não é a verdade sobre a interpretação, mas que dá um fundamento sobre uma das visões de interpretação que é bastante densa e ainda de maneira clara, que vai possibilitar ao leitor um aprofundamento dos seus conhecimentos e um aprofundamento da discussão sobre a interpretação jurídica com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos, em determinadas, em várias rodas de discussão. Nossa dica de leitura de hoje é o livro A Inaplicabilidade do Código do Consumidor em face da Previdência Fechada, de Maria da Glória Chagas Arruda. Esta obra, como o próprio nome já diz, trata da impossibilidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor em face da Previdência Privada Fechada. Logo no começo da obra, a autora trata da Seguridade Social. Depois passa a falar da Previdência Privada Fechada e no final do livro aborda as relações de consumo e a sua inaplicabilidade em face da Previdência Privada Fechada. Então fica aí a nossa dica de leitura de hoje. Livro A Inaplicabilidade do Código do Consumidor em face da Previdência Fechada, de Maria da Glória Chagas Arruda, é da editora LTR. E você vai ver no próximo bloco. Uma entrevista com a mestre em Direito, Samia Roja e Jordi Barbieri. Ela escreveu o livro Os Direitos Constitucionais dos Índios e o Direito à Diferença face ao princípio da dignidade da pessoa humana. E ainda hoje, no Ex Libres, você vai conhecer a biblioteca pessoal do mestre em Direito Internacional e professor Márcio Garcia. Ele recebeu a equipe do Luminuras e mostrou quais são suas obras preferidas. Em instantes, até já! Legenda Adriana Zanotto